Música Me faz sofrer Não sinto nada Se não for na terra Não 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 Eu também quero Faz uma fraca E me apara a pele Descer em voar Pra estruinar As trevas mudas Da paixão Eu tenho Resultar Quando eu mudei A porta Descer na Amém. Ai, quanto querer, abre meu coração Ai, me faz sofrer, me mata, se não mata a pele Vai, sem o que dizer, na casa da paixão Sai, tudo bem que quer, traz uma praga que apaga a pele Comigo, crescei, vai, pra ir novinhar as levas Comigo, crescei, vai, sem o que dizer, na casa da paixão É o que muda, o que é o poder do amor Sai, tudo bem que quer, traz uma sensibilização E sem o que vai, mas eu tô tão feliz Viva por atrás Senhoras e senhores, quero apresentar a banda pra vocês No contrabasso, viva a caixa, Marcelo Mariano Mecarras, violões, viva a caixa, João Castilho A Bateia, Felipe Alves Piano, teclados, vocais, vocais Piano, teclados, vocais, Renato, você, cara Piano, teclados, vocais, vocais, Renato, você, cara Piano, teclados, vocais, Marcelo Martins Piano, teclados, vocais, Nossa, amor Piano, teclados, vocais, Henato, vocais,自son A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL